Música A direção geral do Instituto Educacional Piracicabana e a reitoria da Unimep realizam uma reunião de imersão com os gestores das entidades mantidas pelo IEP. O encontro que proporciona interação entre funcionários traz também a clareza por parte do Instituto Educacional Piracicabana sobre o que foi, está e será feito se tratando de ações que acompanham o contexto atual. A reunião faz com que os gestores conheçam os desafios e oportunidades do IEP frente à conjuntura local, regional, nacional e internacional. Música Alguns dados mostrados no encontro atingem a revisão do orçamento deste ano para que futuros cenários financeiros sejam gerados. Música Além de fortalecer a qualidade acadêmica e sustentabilidade das instituições mantidas pelo IEP, a reunião de imersão faz com que os funcionários unidos pensem no futuro do Instituto Educacional Piracicabana. Música 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 Música